Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei o meu primeiro unboxing. Eu entrei em contato com a Tag Literária e falei, gente, olha o meu canal, vai lá, deixa eu fazer alguma propaganda pra vocês, me chama pra trabalhar, me chama pra jobs, fui lá me oferecer, ofereci meu corpo. E aí a Tag Literária falou o seguinte, falou, olha, Ágata, nós gostamos do seu canal, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar pra você a caixa de agosto, tanto da curadoria quanto da Tag Inéditos, e aí você faz um unboxing no seu canal. Eu falei, hum, gostei, quero, por favor, mande. Aqui no Lar da Ágata eu sou sempre muito delicada. Gente, isso reflete muito bem. Hora de fazer o unboxing. Assim, eu sou delicada, delicada demais, entendeu? Bom, como eu já imaginava, dentro da caixa eu ganhei as caixinhas, porque essas são as caixinhas que a Tag manda. E você escolhe, né, qual que você quer. Se você quer o do Tag Inéditos, ou se você quer da curadoria. E essa aqui a gente joga fora. Bom, a caixinha vem toda lindinha assim, personalizada. Essa é da Tag Inéditos, que eu vou abrir primeiro. E delicada. Vou rasgar o livro, gente, tô sentindo que eu vou rasgar o livro. Ai, esse meu estilete é uma coisa de doido. Vamos lá. Gente, eu nunca tive uma caixinha da Tag antes, tô tão emocionada. Ai, meu Deus. Olha, já gostei, gente. O assassinato no Espírito do Oriente já tá aqui na linha temporal. Gente, veio um mini pôster, então, aqui. É uma das coisas que vem. Aqui atrás vem, tipo, um mapinha. Onde ele já vem falando várias informações sobre o autor, a arte do mês, uma linha temporal. Aí explica um pouquinho, fala sobre o protagonista desse livro. Fala outras informações. Olha lá, mais de 74 milhões de exemplares vendidos, 32 romances, tradução para mais de 40 idiomas, duas adaptações cinematográficas. São várias informações. O que seria a Tag Inéditos? A Tag Inéditos é realmente quando a Tag Literária escolhe lá, eles escolhem quais livros estão bombando fora do Brasil. Eles dão uma peneirada e pegam aqueles que eles acham mais interessante poder trazer esse livro inédito para poder apresentar aqui no Brasil. Então é sempre um livro que você não vai encontrar nas livrarias em lugar nenhum. Ele é exclusivo para associados da Tag Literária, o que é muito bacana. E é uma forma da gente sair da nossa caixinha, né? Sair da nossa zona de conforto, dos autores que já estão aí nas livrarias e são bem disseminados aqui no Brasil. Vamos ver a obra dessa vez, qual que é. Ai, meu Deus, não sei dobrar, gente. Eu não sei dobrar isso de novo. Ótima, tem tudo. Vem um marcadorzinho de livro, né? Eu vou marcar páginas aqui. O livro é... O quarto em chamas do Michael Connelly. Acho que é assim que fala. O novo thriller do autor best-seller do The New York Times. Então este livro, gente, linda capa. Amei as cores, amei a capa. Não conheço o Michael Connelly ainda, então assim, é a hora de eu conhecer um autor novo. Uma obra que você não encontra no Brasil, se não for através da tag literária. Então eu acho isso incrível e traz esse incentivo, né? Isso é o que vende da caixinha da tag inéditos. Vamos abrir a segunda caixinha. Essa é da curadoria. Ai, meu Deus, delicada essa drag. Delicada. Senta, delicada. Abre, logo. Ai, meu Deus, está abrindo. Lembrando, gente, que essas são as caixinhas de agosto, tá? Tanto da tag inéditos, quanto da curadoria. Marca páginas. A promessa do... Fiedrich... Esse é o autor, gente. Esse é o autor. Não vou colocar escrito aí, porque assim, pronúncia vai ser impossível. Vamos com calma. Eu vejo marca páginas. O manual do associado, curadoria. Ai, aqui mostra que você pode colocar o aplicativo também da tag literária no seu celular. Lá tem bastante coisa onde você pode fazer histórico de leitura do clube, grupo de discussão, avaliação dos livros lidos, status de leitura, chat. Olha, bem completinho. Um quebra-cabeça literário de 280 peças. Já quero abrir, já quero. Delicada, como sempre. Abre. Já que eu tô no chão, quem limpa sou eu mesmo, então... Ai, meu Deus. Não sei como vai aparecer aí pra vocês o quebra-cabeça. E agora o livro em si. Os livros da curadoria, eles são de capa dura e eles vêm com uma... Uma capinha, uma caixinha. Eles vêm sempre numa caixinha. Então, assim, a diferença é essa. O da tag literária, inéditos. Os inéditos é sempre broxura e sem a casezinha. Esse aqui vem. Então, vamos abrir para ver. O da curadoria, como que funciona? Eles escolhem um curador, né, lá da tag. Eles escolhem uma pessoa que é bem influente na literatura. E essa pessoa indica um livro que ela acha importante. Uma leitura que ela acha que seria bem proveitosa, que as pessoas precisavam conhecer. E aí a tag vai lá, analisa e fala, tipo, ah, você escolheu esse aqui, vamos pegar ele, vamos repaginar ele todinho. E vamos trazendo uma edição bem especial para os nossos associados. É exatamente assim que acontece. Então, uma pessoa ou uma pessoa influente na literatura é quem escolhe. Então, sempre vêm aqui essas informações. O marcador do livro. E ele vem sempre um manualzinho aqui, que eu vou explicar direitinho. Esse é o livro, ó. A promessa, a pane de Friedrich Drübermacht. Aí vem direitinho, ó. Aqui vem um manualzinho onde fala... No mês de agosto, a indicação fica nas mãos do premiado escritor brasileiro Cristóvão Teza. Nosso curador foi um dos autores que contribuíram para a obra exclusiva da tag literária de 2017, Uns e Outros, com o conto O Herói da Sombra, narrativa inspirada em Depois do Baile, de Liev Tolstoy. Ah, fala da égata crítica aqui. Ai, meu Deus, é um livro de romance policial. Estou nervosa. Selecionamos para essa sessão uma lista de alguns dos maiores nomes do gênero. Aqueles que você deveria conhecer para além dos celebrados e influentes. Agatha Christie. Então, assim, vem aqui direitinho, ó. Aí vem mostrando pra gente quem que é o curador do mês. E aí ele escolhe a obra. Aí é que ambienta a gente, né, pra toda essa situação aqui. De por que ele escolheu essa obra aqui. Justificativas, uma entrevista com ele. E vem todas as informações. Isso é super bacana. Então traz uma ambientação pro livro em si. E aí quando você pega o livro pra ler, você já tem todas as informações que você precisa pra se aventurar. Gente, edição linda, olha. Vamos abrir? Vamos. Ai, meu Deus. Meu abridor. Gente, que relevo maravilhoso. Então, temos curadoria e nós temos o Inéditos. O Inéditos são os livros que são mais populares fora aqui do Brasil. Então acaba que são livros mais, assim, de leituras mais acessíveis. Já o outro, que é o de curadoria, ele é um livro, assim, como eu vou dizer? Uma leitura mais cult, uma leitura mais, assim, específica, com um público mais específico. Bom, você tem a opção de duas assinaturas, né, que é a assinatura da curadoria e a do Inéditos. Os dois têm preços distintos. Um é mais baratinho que o outro, então você escolhe também, além do tipo de livro que você gostaria de receber, né, porque as duas opções que você tem, você também escolhe o que cabe melhor no seu bolso. Vou deixar aí abaixo também um link, caso você queira se associar à Tag Literária, tanto de curadoria quanto da Tag Inéditos, e basta clicar no link e ser feliz. Muito obrigada, Tag Literária, por ter enviado as duas caixinhas pra mim. Eu amei fazer, foi o primeiro unboxing que eu faço no canal, e eu adorei o resultado. Então eu espero que você tenha gostado também. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor, comente sua opinião, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e tem muitas coisas ainda por vir. Um beijo e até a próxima!